Boa tarde pessoal Tudo bem com vocês? Dia lindo Vamos ver quem foi a primeira pessoa que entrou Quem foi a primeira pessoa que entrou? Onde está a minha? Piranha que eu vou ficar com calor já já Oi Taninha Jardim, minha parceira de flores, linda Foi a primeira a entrar hoje, boa tarde Tudo bem? Miriam Oliveira, boa tarde, lindona Que bom que vocês estão aí Alvalente, beijo Eliane Croim, boa tarde Beijo no seu coração também, Taninha Lói Maria, boa tarde Tudo bem meninas? Liodete Caetano Olha, já tem 23 pessoas Oi Regina Leão Beijo, Rosa Faramilo, beijo Helena Custer Ferreira, boa tarde Sueli Aparecida, boa tarde Como vocês estão meninas? Tudo bem? Tudo bom, graças a Deus Eliane Nara, oiê Flávia Martins, boa tarde Boa tarde Que bom, Miriam Que bom conhecer a Miriam na Mego ano passado, né Miriam? Elisandra, boa tarde Maria Inês, Valera Nogueira Gabi, linda Maribel, beijos Maribel, beijos Que bom que vocês estão aí Tudo bem, Eliane Graças a Deus Rosana Trivelato Regina Mota Conde Helena Custer Rosi Oi Rosi, beijo Que bom que você está aí Boa tarde O que que foi? O que que você falou? Ai caramba, não consegui voltar Ai gente, eu não consegui voltar Alguém falou uma coisa Eu não consegui voltar Oi Carmen Oi Carmen Beijo Quinta-feira eu estou na mansão, hein Oi Djalma Beijo, linda Meninas, os comentários estão passando rápido, tá? Roberta Matioli, boa tarde De Mauá Bem-vinda Bem-vindo Beijos para Mauá Oi Nildinha Beijo Que bom que você está aqui Oi Michele Rossi Valesca, boa tarde Jussara 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 Nilda Fabiana Casotti Oi que gostoso Que vocês estão aí Luciane Salete Pistore Luciane Ladelka Eba Que bom Carmen Arrumei uma aluna amiga Linda Linda Querida Uma querida Jane Silva Bom, vocês todas, né? Beijo Adoro esse cachorrinho mandando beijo Oi Letícia Daniela Da Tulipe Minha parceira Beijos Fabiana Rosana Faramilo Rosi Oliveira Priscila Viana Gente, eu vou começar, tá? Pra gente não ficar muito estendida aí Bom, gente, como vocês estão vendo hoje Eu, Rubi Barbosa Eu estou hoje aqui Porque hoje é o dia internacional da consciência do autismo Tá? Então hoje eu vou fazer a minha live com essa camiseta Tá bom? E eu queria mandar um beijo pra todos os familiares que tem alguma criança ou algum parente com autismo Né? Eu tenho um casal de amigos muito, 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 muito queridos Que eu amo demais Que tem o Arthur de 9 anos Oi Maria de Lourdes Que é um anjo É um doce de criança É a coisa mais rica desse mundo O Arthur, graças a Deus, ele tem um espectro leve, né? O espectro do autismo Então ele é uma graça de menino Tá na escola Oi Tati Oliveira Rosana Zanardo Tudo bem? E eu queria Agora no Valéria Nogueira E eu queria agora no começo Ler um texto Que ele escreveu hoje O Márcio E ele é pai de autista, né? Boa tarde, Cidinha E eu vou ler aqui esse texto dele rapidinho, tá gente? Não é fácil ter um filho autista, certo? Talvez não Mas quem determinou que estamos por aqui momentaneamente para termos facilidade? Tenho convicção de que tenho exatamente aquilo que preciso Minha família foi preparada especialmente para mim Com certeza Oi Marcinha Marcelinique Alibrito Boa tarde Com certeza Quem recebe um filho especial Não só com autismo Com qualquer tipo de doença cromossômica Enfim Tá preparado pra isso, né? A espiritualidade já preparou antes Pra receber uma criança dessa Tá? Minha família foi preparada especialmente para mim Com exclusividade Já ouvi de inúmeras pessoas Que um filho autista Só vem para pais preparados para cuidar dele Um filho autista vem para pais que mereçam E que precisam tê-lo Tê-lo é uma dádiva Uma honra, um privilégio É para poucos Tê-lo é submeter-se a aprendizado Todos os dias sem falta Meu menino adora quebra-cabeças Curioso As pessoas grandes, como diz Nosso pequeno príncipe Tem o péssimo hábito de querer encaixar as pessoas Onde elas não cabem Como um quebra-cabeça Com peças inadequadas O autista é isso Só precisa ser encaixado onde ele cabe Nada mais O maior especialista do planeta em autismo Recomenda as intervenções comportamentais E às vezes alguma medicação Mas o que ele mais recomenda É respeito e paciência Não se deve perder tempo Buscando nesse momento A cura para o autismo Apenas compreendê-los Vendo-os de fora para dentro Nunca poderá Entendê-los Vendo-os de dentro para fora Nunca poderá explicá-los Agora Dedicando-se a eles Poderá compreendê-los Eles podem aprender Apenas em sínios Eles aprendem Tudo que você ensina Eles aprendem E são muito inteligentes Eles podem aprender Apenas em sínios De diversas maneiras Com dedicação Tenha prazer em fazer Com que tenham prazer em aprender Você vai se surpreender Então está aqui Hoje minha homenagem A todos que têm Filhos ou parentes Ou conhecem Ou não Apenas respeite Oi Lourdes e Amulina Beijo Para você Eles são Uns anjos azuis Um beijo Arthur Tia Cuca te ama muito Viu? Então vamos lá Recadinhos Eles são Eles são Umas bênçãos de Deus Né? Então a gente só tem que respeitar E amar E fazer com que eles se sintam bem Né? E felizes E só isso Tá bom? Recadinhos Gente Quinta-feira Estarei Dia 4 Quinta-feira estarei na Mansão das Artes Quem quiser ir lá É isso mesmo Solange É isso mesmo É Quem quiser ir lá Fazer aula presencial comigo Tirar foto Conhecer Pra gente bater um papinho Eu vou ficar muito feliz Tá? Obrigada meninas Obrigada Obrigada a todas Beijos E na quarta que vem Eu vou estar dando a live da Glitter Lá na Glitter Tá bom? Mas aí eu aviso direitinho vocês Ok meninas Beijo pra todas Eu também Lua Te amo muito Meninas Amo vocês Demais Vamos lá Vou falar rapidinho Meus parceiros SCR Artesanato MDF E apliques Ela tem uma loja virtual www.scrartesanato.com.br Vai lá e clique em loja virtual Muito fácil Tá bom? É isso mesmo Respeito em qualquer situação Glitter indústria Com tintas e auxiliares The best Né gente? Não preciso nem falar da glitter Porque São só produtos top Tamaco Extensio By Benditas Criações Do Nauri Jr Flores Com Tânia Jardim Da Cia da Arte Tulipe Guardanapos Ambiente Com papéis Com guardanapos E papéis de escrepe Agora Lançamentos lindos Oi Maria Luiz Alexandrino Beijos Gente Se passou alguém Que eu não vi Aí beijo Tá? Natália Oi Déia Serra Beijo Obrigada por marcar Eu e a Suzy Lá na sua peça linda Viu? Adorei Parabéns Carimbos Remember Ferragens e resinas Da Sirlene Sena da Silva A Sirlene Também tem loja Também tem loja virtual Tá? É na região do Grajaú Oriana Reis Com rendas de biscuit Maravilhosas Pincéis e auxiliares Condor Pessoal Hoje tem sorteio Eba! Deixa eu mostrar rapidinho O que vamos ter de sorteio Quem fica aí até o fim Tem sorteio Vou tentar entrar aqui no sorteador Tô com outro celular aqui Pra gente fazer na hora O sorteio Tá? Vamos ver, né? Se dá certo Tá bom? Bom Bom Hoje vão ser Seis guardanapos Da Tulipe Tá? Oi Cacá Ferraz Beijos Roberta Matioli Beijos Meninas Vamos chamar as amigas Compartilhar Põe pra mim Meninas Nos grupos Pra gente poder Chamar o pessoal Tá bom? Guardanapos da Tulipe Guardanapos lindos Ó São seis guardanapos Este 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 do outono Que eu amo Lindo Maravilhoso Este floral De passarinhos Ai, Marcia E esse floral Tá bom? Vai junto Uma renda De biscuit Maravilhosa Da Oriana Olha, gente Que renda linda De sor no sorteio Tá? E uma cartelinha Com flores Da Tânia Jardim E borboletinhas Tá bom? Ai, Eliane Já vem você Com esses doces Gostosos Oi, Elias Boa tarde Tudo bem? Então, gente Olha Por que que eu faço Geralmente O sorteio De coisinhas Assim? Porque Eu não preciso Eu posso Pôr em carta Registrada Tá bom? E aí Fica um frete Legal E aí Vai de presente Tá bom? Então Hoje Fiquem até o final Que vai ter Sorteio Legal Que é tudo Marcinha Quem sabe Gente Hoje eu vou fazer Esta placa Aqui Ó Tá? Essa placa É da minha parceira SCR Artesanato É uma placa Linda E um tamanho E um tamanho Tão bacana Dá pra vocês Colocarem Na porta Do apartamento Até quem mora Em apartamento Fica linda Porque ela é Pequenininha Tá bom? Então eu vou fazer Aqui O que que eu já fiz? Pintei atrás De marrom Por que eu pintei Atrás de marrom? Gente Ela é laser Aqui Certo? Então Se eu pintar Atrás de marrom É menos uma parte Que pode manchar Certo? Ela fica na cor Do laser Como vai ficar Atrás Eu já pintei E envernizei Tá bom? Oi Fernando Boa tarde Já falei boa tarde Pra você? Déia Você é uma linda Tá? Então o que que eu vou usar mais? Eu vou usar Esta plaquinha Que eu já pintei De branco Essa placa Também é lá da Suzy É uma plaquinha Com topia Tá? E esse guardanapo Da Tulipe Lindo De Páscoa Que eu amei Olha como ele é lindo Gente Olha Desse lado ele tem Esse coelhinho Tá vendo? E desse lado ele tem Essa gravura linda Parece coisa antiga Né? Oi Jane Beijo Minha linda Tudo bem com você? Saudades Tá bom? Vou usar o que mais? Extenses Do Nauri Tamako Vou usar este fundo Aqui De ovinhos De Páscoa Tá? Kelly Brito Deixa aí Seu recadinho Da Mega Da sua excursão Pra Mega Tá bom? Beijo Kelly Também Saudades Então vamos começar Gente Seguinte É Eu vou começar Passando o selante acrílico Tá? O selante acrílico Ó Da Glitter Ele pode ser usado Onde a gente usava alguma laca Principalmente peça que tem laser Tá? Que pode manchar O selante acrílico É 10 Então eu vou passar Em toda a parte aqui Da minha Da minha placa Tá bom? O que que eu ia falar pra vocês? O seguinte Eu descobri Que o selante acrílico A gente A recomendação É passar Uma demão Uma demão De selante acrílico Tá? Aí eu fiz um teste E passei duas demãos Tá? Aqui tá o meu teste Então o que que eu fiz? Eu passei duas demãos E passei a tinta Que eu vou usar O que que aconteceu? O que eu assisti depois? Tá bom, Andréia Tá bom Depois você assiste Tá? O que que aconteceu? Eu já tinha feito isso Outro dia E fiz aqui hoje Pra vocês verem Ela dá Quando você passa Duas demãos E depois Duas demãos Da tinta Craquelê Da tinta PVA Ele craquela Sutilmente Tá? Então se você passar Duas demãos Do selante Com a tinta PVA em cima E secar Com o soprador Ele dá uma craquelada Sutil Olha Não sei se dá pra vocês verem Tá? Tá vendo Que legal que fica? Ele dá uma craqueladinha Bem sutil Oi Selene Guerreiro De Portugal Tudo bem? Que bom que vocês estão aí Beijo Tá vendo Que legal que fica? Então eu quero Que dê essa craqueladinha Sutil Por quê? Porque depois eu vou Por um estêncil em cima Se eu for passar O craquelê O verniz craquelê E a tinta craquelê Ele fica mais grosso E ele fica brilhante Então eu achei Muito legal Você poder usar Tinta PVA Só que ele não vai Craquelar Como o verniz Como o tinta craquelador Tá? Ele vai ser Um Um craquel Um craquel Bem sutil Ok? Depois eu mostro pra vocês Então eu vou passar Duas demãos do selante Mas normalmente Pode passar Uma demão Tá bom? Oi Manu Manu Artes Boa tarde Angélica Vieira Boa tarde Tudo bem com vocês? Deixa eu pegar um bolinho Oi Cidinha Costa Você tá aí? Não é Carmen? Verdade Mas geralmente É uma demão Tá gente? Uma demão Na tinta normal Eu vou abaixar Aqui A câmera Deixa eu apertar aqui Pra ela não cair Tá? Então hoje eu não vou usar o vental Tá gente? Eu vou usar a minha camiseta Do Dia Internacional de Consciência ao Autismo Como eu já conversei com vocês No começo da lápis Tá bom? Ó Vou passar na peça inteirinha Vamos ver se vai dar certo Né gente? Eu fiz o teste É pra dar E vou passar duas demãos Do selante Por que que eu tô passando o selante Gente? Porque a peça laser Precisa ser passado Ou a goma laca Tá? Em color Ou o selante Pra que Esse queimadinho do laser Não suba pra sua peça Não suba pra sua tinta Ok? Obrigada Carmen Frank Freitas Olá Boa tarde Boa tarde Ana Carolina Boa tarde Ai Manu Pois é né? Eu fico até emocionada Porque É Eles são assim Muito, muito, muito Pra lados especiais Oi Tã Maria Beijo Simone Ribello Beijo E ó Você quer saber O Arthur Tem nove anos O Arthur Ele adora artes Gente Ele adora Ele A gente sempre faz Umas artes Ele adora Ele assim Acaba com o caderno Assim Um dia Ele desenha O tempo todo Ele vai pra escola Ele tá numa idade normal Vou dar uma lixadinha Que foi a primeira demão Tá? É Olha Nem precisa lixar Tão lisinho E ele adora artes Ele desenha O tempo todo Ele gosta de bicho Então ele desenha Bicho o tempo todo Atrás Eu já lixei Já pintei Como eu mostrei pra vocês Vou passar outra demão Do selante acrílico Tá pessoal? Ó Selante acrílico Da Glitter Minha parceira De tintas E auxiliares Tá bom? Tem mesmo Somos nós Que aprendemos Com eles Viu? Somos nós O tempo todo Tem uma instituição Em Osasco Que chama Adiante É É só com Crianças autistas Não são nem crianças Gente Na verdade São adultos Só que são adultos Só que são adultos Com um autismo Bem severo Né? Então eles não Não falam É Eles tem que ficar O tempo todo Em companhia Com a mãe E esse instituto Vai Ele só funciona Com doações Tá? E Se alguém Se interessar Por acaso Me procura Tá? Oi Sandra Geronaz O Patrícia Sá Boa tarde Ó Eu tô passando A segunda Demão Do selante Tá? Vamos ver Se eu consigo Aquele craco Lá Que eu falei Pra vocês Com a tinta PVA Pronto, já tá bem sequinho, ó, tá? Tá vendo como ele ficou brilhante? Que eu passei duas demãos, vamos ver se dá certo. Se não der, vai ficar só a tinta mesmo. Então, porque aquele... Aquele teste que eu fiz, eu passei com o pincel, né? Geralmente, pincel deixa mais. Mas eu vou fazer assim, eu vou gastar o restinho aqui. Já que tem mais um pouquinho aqui no rolinho, eu vou deixar aqui, tá? Ó, rolinho na água, pessoal. Usou tinta na água. Se passou alguma pergunta e eu não vi, gente, se as meninas não souberem responder aí, as universitárias, pode me perguntar depois que eu respondo, tá? Oi, Tã, não perdeu nada, não. Eu só tô passando do selante, tá? Dei duas demãos do selante. Ai, que bonitinho esses coelhinhos, Regina. Que fofo! Então, hoje, praticamente, eu vou fazer a placa todinha aqui com vocês, tá? Pessoal, eu já... Todas as minhas lives estão no YouTube, tá? Esses dias eu tô terminando de passar o restinho que não estava, mais os programas, tá? No Vida Melhor. E eu vou também passar pro YouTube as lives que eu fiz lá no... No Bora Artesanar, tá bom? Aí vocês, os da cadeirinha, da caixa de remédio, aí vocês procurem lá, tá bom? Deixa eu pegar aqui minha fita crepe. Deixa eu pegar aqui meu cantinho. Vai cair. Isso, selante acrílico é um produto que substitui a goma laca. Eu vou isolar aqui, porque eu vou pintar a parte de cima, depois a parte de baixo, ok? Vou pintar com rolinho, tá? Ó, vocês estão vendo o guardanapo, ó? Em cima, ele é bem a cor Fendi, tá vendo? Que é essa daqui, ó. Que é essa cor aqui da glitter que eu... Fendi, desculpa, gente. Azul Serenity, tá? Esse é o azul Serenity, que eu amo, adoro e vou usar hoje aqui. Então, a gente vai usar, gente, as cores Candy, que a gente fala, né? Aquelas cores novas da glitter, tá bom? Que são todos os tons pastel, tá? Esse selante é a base de água, tá? 95% dos produtos da glitter é a base de água, tá? E em cima, eu vou pintar com o rosa, tá? Então, eu vou fazer duas metades. Um com esse rosa, que é o rosê, tinta nova também, tá bom? E embaixo, eu vou fazer com o Serenity. Ah, obrigada, Tânia! Então, aqui na parte de cima, vamos pensar que essa é a parte de cima. Eu vou fazer com o rosê, tá? Vamos lá. Eu já peguei o rolinho, não peguei? Eu juro que eu peguei. É o duende do minuto seguinte, né, gente? Vamos lá. Vocês estão vendo o rolinho aí? Ou não? Então, eu vou fazer com o rosê. Ai, é lindo esse Serenity, né, gente? É maravilhoso. Lindas cores, rubi, verdade, rubi barbosa. Isso, Lua, me ajuda aí em alguma resposta que eu não consegui ver, tá? Gente, quando a gente pinta alguma coisa de... É que nem pintar... Pintar... É... Aplique. A gente coloca a tinta no rolinho, espalha bem. Nem se tiver que dar três de mãos, mas deixa ele bem ralinho de tinta. Por quê? Pra não entrar nos vãozinhos do recorte. No caso aqui, do recorte a laser, tá bom? Porque eu não vou pintar dentro do recorte. Eu vou deixar ele assim. Então, se você vem com a tinta bem ralinha e com o rolinho mais sequinho, com a mão leve, ela não escorre, tá bom? Então, todas essas cores são da glitter, Geraldo. Eu só uso glitter, tá bom? É a minha parceira de tintas. Ó, mãozinha leve. Pra quê? Pra não entrar nos buraquinhos. Eu quero que pinte só em cima. Essa cor é linda demais. Então, eu vou usar hoje as tintas novas, os lançamentos, né? Da glitter, que são as cores candy, né? E as metálicas também, vou usar, tá? Vou secar. Eu vou dar uma secadinha de leve, vou dar outra de mão, pra depois eu secar bastante, pra gente ver se ela craquela, tá? Pode ser que sim, pode ser que não. Rute, você pinta com rolinhos, né? Mas ele fica com... Olha, eu tô mega acostumada a pintar com rolinho. Eu não pinto com pincel. Pincel eu só pinto, canto. Canto nas caixas, por dentro, eu pinto com pincel. Assim, eu nunca pinto com pincel. É costume, né? Eu não acho que fica a textura. Eu acho que fica muito bom, tá? Mas é costume de cada um, viu? Não tem certo e errado. Cada um pinta como se ajeita melhor, né? Ah, é, Wanda? Ó, vou passar outra de mão. Vocês viram que eu isolei aqui com... Com a fita crepe. Mão leve, tá, gente? Pra não entrar aqui nos meinhos. Pra gente deixar aqui... Bem pintadinho, sem ter que pintar as laterais... Do laser. Vamos lá ver. Vamos testar. Aí, eu também. Então, Elaine. Hoje eu não tô de avental. Hoje eu tô com a camiseta do Dia Internacional de Consciência ao Autismo. Tá? Então, hoje eu não vou usar o avental. Vou fazer o máximo pra não me sujar. Não sujar a minha camiseta. Tá bom? Então, hoje é minha homenagem aí... A esses anjos azuis. Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom. Tá bom? 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 Então, o carro a minha poe a minha... Tá bom? Nudem, nasceu alguns grandes canais, não né? Ó, tá bom? Vou mostrar para vocês os tracos que fizeram, já ficou diferente daqueles que eu fiz na outra peça, no teste. Tem muitas cores, tem muitas cores dessas, tá? Ó, gente, ela deu umas craqueladinhas de leve, tá vendo? Ó, tá? Agora eu vou pintar, lembra que eu mostrei para vocês que ia craquelar? Que eu queria que craquelasse, ó, porque eu dei duas de mãos aqui do selante. Agora vamos para outra cor. Deixa eu guardar essa daqui. Que tinta é ouro para nós artesãos, não é? Então, agora eu vou passar o azul Serenity, tá bom? Nessa parte aqui. Então, aqui eu vou tirar... E vou colocar aqui. Tá? Gente, só um segundo e preciso achar uma piranha que eu estou suando. Ô, Dé, pega um relaxo para mim, filho, por gentileza. Vai lá no meu quarto. Ai, agora eu tô batendo um ventinho. Pode mostrar as peças de rosa. Onde encontrar esse guardanapo de rosas? Deixa eu pensar. Peraí, qual atrás de mim? Onde mais? Acho que tem lá em cima do meu... Uma piranha, qualquer coisa lá. Acho que tem preso lá no espelho. Qual, qual? Esse aqui? Isso não é guardanapo, isso é tecido. É uma maleta que eu tô terminando. Eu tô fazendo uma placa... Obrigada, filho. Eu tô fazendo uma placa de Páscoa. Ai, desculpa. Boa tarde, Estela. Oi, Cate. Boa tarde. Prendeu o cabelo, gente. Mostra o André? Ode, estão pedindo pra mostrar você. Vem cá, vem, filho. Vocês querem ver meu filho? É lindo, meu filho. Olha, gente. Gatinho de mamis. Lindo, viu? Cuidado. Pronto. Já mostrei meu filho pra vocês. Pronto? Não é, gatinho? Eu falo pra ele assim, as mina piram. Ele, ai, mãe, para. Oi, Erika. Por que conseguiram entrar? Não estão conseguindo entrar? Então, este rolinho vai para a água. E eu vou pegar outro rolinho. É lindo mesmo, né? Eu tenho mais uma filha de 22. Tenho dois. Tenho uma de 22 e o André tem 14. É, ele é tímido. Ele é tímido, assim. Muito bonzinho ele, viu, Regina? Graças a Deus. Obrigada, Lindo, né? Eu quase não gosto desse azul, né, gente? Vocês que me conhecem sabem. Obrigada, Sônia. Caprichei, né? Ele ficou, ele ficou sem graça. Obrigada, Ruth. Bom, gente, agora eu vou pintar a parte de baixo da placa com azul. A gente tá batendo muito papo hoje, né? Muito gatinho. Obrigada, Ana. E ele é muito bonzinho. Graças a Deus. Não tenho o que reclamar do meu filhote. Aliás, dos dois. São muito bonzinhos. Também vou dar duas de mãos, tá, pessoal? Tô passando o azul serenete. Oi, Neuzimar. Tudo bem? Boa tarde. Oi, Luzia. Que bom que você voltou. Cidinha. Geralda. É isso mesmo, gente. A Rosaura... A Mel também é linda. A Rosaura conhece meus filhotes. Né, Rosaura? Os seus também são lindos, Rô. Sou suspeita, né? A gente viu eles tão... Desde pequenininho, né, Rô? Tão tudo grande aí, ó. Ai, meu Deus. Tem que crescer. Que coisa, viu? Isso mesmo, Eriquita. Já vai preparando. Ah, Gisele. Que legal. Ó, a Andréia fez a peça. E postou hoje. Você viu, não fez? A Andréia Serra. Ela fez a peça do Nanquim. Tá aqui, ó. A peça. Cadê? É essa daqui, ó. É essa peça aqui, ó. Do Shaker Box. Que eu fiz com o Shaker Box. A peça da Deia ficou linda. Gente, vocês tão vendo minha bagunça aqui, né? Tá bagunçadinho mesmo. Ah, é, Gisele. Seu filho é seu golden? Eu também tenho. Tá aqui... Aliás, tá aqui fora. Não é golden. Mas ela é enorme também, a Nina. A Nina é filha da minha... Da minha boxer que eu tinha. Mas ela cruzou, a minha boxer, cruzou com o vira-latão na rua. Porque eu deixei ela uma semana na casa de uma amiga que tem uma boxer. É, então, Tancra, sem rápido, né? E aí eu deixei lá com a minha amiga que tem um boxer lindo também, né? Mas, menina, só rolou amizade. Só rolou amizade. Brincaram, correram. Foi uma maravilha. E nada deles cruzarem. Aí, quando chegou em casa, no dia seguinte ela fugiu. E cruzou com o vira-latão que tava na rua, sabe? Aqui dentro do condomínio mesmo. Aí, nasceu um monte de tijolos, uns tijolão lindos, né? Eu fiquei com a Nina. A Brenda morreu ano passado. E aí eu fiquei com a Nina, que é uma enorme aqui. Uma filha da Brenda. Com alemão. Chamava alemão o vira-latão. Mas ela é linda, Nina. Tá, gente? Olha, duas de mãos, cobriu perfeitamente. Não precisa mais. Tá? Rolinho na água. Porque a tinta da Glitter, ela tem uma pigmentação bem forte. Ela cobre muito bem. Então, é bom sempre pôr na água. Não rolou. Só rolou amizade, Tã. Ai, eu fiquei tão brava. Mas, né? Tudo bem. É, então. A Andrea fez a caixa. Boa tarde. Gente, eu não tô conseguindo. Aqui, peraí. É live. Por que que não tá subindo os comentários? Aqui. É live, Regina? É live? Essa caixa que elas tão falando? Ai, não ouvi a pergunta. Eu já tô me metendo sem saber. Tô sentando na janelinha. O bonde andando. É live, gente. É só lá no YouTube. Tá lá no YouTube já. Tá? Tá no canal. Tá no YouTube já. É verdade, Geralda. É verdade. É verdade. É verdade. A gente não dá pra escolher. Às vezes dá certo, às vezes não, né? É que nem filho. A gente consegue escolher namorado de filho? Claro que não, né, gente? Gente, olha que legal que ficou. Ó. Tá dando pra vocês verem? Um craco bem fininho. Tá vendo? Bonito, né? Ai, como que ela tá no YouTube? Eu acho que ela tá... Porque ele chama... Como é que chama essa técnica, gente? Que parece metal aí? Não é latonagem. É colombiano. Não sei o que lá. É colombiano. Gente, sumiu. Eu sei que tá como técnica de shaker box. Também tá shaker box e... Gente, esqueci. Quem sabe, gente? Me fala como é que chama essa técnica. Como eu fiz o craco, eu dei duas demãos de selante. Tá? Gente, é pra passar uma demão de selante. Tá? Eu passei duas. E aí, a tinta craquela. Tá bom? Uma coisa que eu descobri. Eu descobri e achei legal. Porque eu não queria um cracão. Eu queria um craquinho bem sutil. E ele dá um craquinho bem sutil. Tá? Prata boliviana. Isso aí. Tá com esse nome. Prata boliviana. Tá bom? Se vocês não acharem, gente. Depois vocês me falem que eu procuro lá e passo o link pra quem me pedir. Nossos mimos. Bem-vinda. Isso mesmo. Prata boliviana. Obrigada, gente. Se não é vocês. Tá? Agora, vamos para o estêncil. Gente, recapitulando. Eu vou fazer este guardanapo. Tá? E eu vou pôr este guardanapo nesta placa. Ok? Ok. Por isso que eu já deixei ela branquinha pra adiantar. Tá bom? Esse selante é um selante acrílico. Cadê ele? Ó. Tá? Pra você passar na peça antes de passar a tinta. Como você passa goma... Tem gente que passa goma laca em todas as peças. Antes de passar a tinta. Aqui a gente passa o selante. Tá bom? Selante acrílico. O que? Põe no... Ah, no grupo Boratezana o que? O link da... Dessa caixa? Põe o sim. Põe o sim. Tá? Então, vamos lá. Agora eu vou fazer o que? Eu vou fazer um fundinho com esses ovinhos de Páscoa. Gente, eu vou fazer esse fundinho com os ovos de Páscoa. Só na parte de cima. Tá bom? Porque aqui na parte de baixo eu vou colocar uma renda. Então, eu acho que vai ficar um over. Então, eu quero fazer só em cima. Tá? Esse estêncil aqui é da Tamaco, da Benditas Criações. Tá? É... 9137. Tá? É o 20 por 25, 9137. Deixa eu mostrar pra vocês, então, de novo a caixa, já que vocês gostaram tanto dessa caixa. Essa caixa é 10, gente. Olha. Tá? É a prata boliviana aqui, ó. Que a gente faz com o nanquinho. Aqui eu fiz um shaker box. Tá vendo? Que tem umas... Umas miçanguinhas aqui. Esse papel é da Arte Fácil, tá? Ó. Vê se vocês conseguem ver. Aqui eu coloquei um... Uma renda da Oriana. Esse tapetinho aqui. Essa dólia da Oriana. Tá? Dentro eu fiz o mesmo estêncil de fora. Eu fiz nas... É... Nas divisórias. Certo? Olha as ferragens. Gente, que coisa mais linda que ficou. E aqui também eu pus uma renda da Oriana, ó. Tá vendo? Tá? Ficou linda, né? E, gente, tá lá. Não é aula online. Vão lá que vocês conseguem fazer. Muito fácil. Ui, desculpa. Fica over. Fica muito. Então, eu prefiro assim. Tá? Eu vou... Colocar o estêncil que eu quero esses ovinhos aqui em cima. Vocês estão vendo? Deixa eu colocar... Abaixar mais a câmera. Eu só tenho medo que eu... O celular cai. É linda essa caixa mesmo. Não é por nada não, né? Mas a gente capricha, né, gente? Vamos falar sério. Se é pra caprichar, a gente capricha. Vou colocar um... Vou colocar um... Ó, fita crepe aqui pra dar uma isolada e pra dar uma seguradinha no estêncil, tá? Agora, gente, eu vou usar nessa... Eu não quero que eles fiquem fortes, tá? Eu não quero que eles fiquem aparecendo mais do que o guardanapo que eu vou pôr. Concorda? Porque o guardanapo, ele é muito delicado, ó. Ele tem essa carinha de vintage, né? Tá bom? Então, eu vou fazer tudo com as cores metálicas, tá? Antes de colocar as cores metálicas, eu vou passar uma demãozinha de branco, um fundinho de branco, tá? Vou fechar ele aqui também. Um fundinho de branco bem sutil também. Então, aqui eu vou usar o branco supremo da Glitter, tá? Vou colocar aqui. Vou pegar um pituar, gente. Todos os meus pituar são Condor, tá? Ó, tudo da linha Condor. Oi, Zayda. Gente, pra quem chegou e não assistiu o comecinho, hoje tem sorteio, tá? Vão ser seis guardanapos, uma renda de biscuit da Oriana e uma cartelinha com três flores e duas borboletas. Tá? Vou tentar fazer pelo sorteador. Se não der certo, a gente faz de uma outra forma. Tá bom? Ó, tirem bem o excesso do pituar. O segredo do seu estêncil é pouca tinta no pituar, tá bom? Vou dar batidinhas, mas eu vou fazer só um fundinho de branco pra as cores aparecerem melhor depois, tá bom? É sempre bom vocês terem um papelzinho por perto, também pra tirar o excesso, tá? Tá chacoalhando, né? A câmera. É lindo esse estêncil. Eu não quero que chacoalhe muito a câmera. Gente, os estêncils do Nauri, de Páscoa, são show. Aliás, todos, né? Eu sou suspeita, porque... Esse menino desenha que é uma coisa... Então, gente, quer estêncil diferente, quer estêncil exclusivo, que não tem por aí, vai lá no Face, nas Benditas Criações e dá uma olhada lá, tá? Ele entrega pra todo o Brasil, ele manda por carta registrada, então o frete não fica caro, tá bom? E outra coisa, às vezes você sai buscar estêncil lá, não sei aonde, né? Então, de repente você paga um frete que não é tanto, porque o frete da carta registrada não é muito, e chega na sua casa. Essa coisa de que frete, ai, frete, depende. Nesse caso, ele... O Nauri entrega por carta registrada, tá bom? Não precisa ser parque, então não fica caro, tá? Gente, eu vou deslocar aqui um pouquinho, porque eu quero mais um aqui, tá vendo? Cabe mais um aqui, certo? Então, eu vou deslocar e vou pôr um diferente aqui. Pronto, ó. Fiz um fundinho, tá? Da onde é esse estêncil, Geralda? É da Benditas Criações, da Tamaco, tá? Ó, é da Tamaco. No Facebook tá como Benditas Criações. É o Nauri Júnior que vende, tá? Ele que desenha. Entra lá, entra no Face, que você vai ver lá, tem todos os estêncils lá, tá? Hoje o Nauri não vai fazer live, ele vai fazer live na quinta pra mostrar, acho que, lançamento de estêncil. Pra conversar sobre os estêncils, tá? Hoje tem live da... Lili, né? Quem mais? Coloquem aí, tá? Então, aqui eu fiz um fundinho de branco. E eu vou usar, gente, ó. Metálico cana. Olha essa cor, gente. Que tudo. Metálico gold coral, tá? Metálico gold champanhe. Gente, não é demais essas cores? Oi, Célia. Assiste aí, compartilha. Depois você assiste desde o começo, tá? Tá? Então, eu vou usar essas tintas aqui. Mais o Serenity, tá? E mais o branco. Que eu vou usar o branco um pouco também, mas, tá bom? Então, eu vou usar o Serenity, a Gold Coral, a Metal Cana, Metálica Cana, e a Metálica... Ai, gente, essa cor é tão linda. Gold Champanhe. Olha isso. Ai, que bom, Estela! Eu não gosto de demorar muito pra não ficar uma coisa mais dinâmica, tá? Mas vamos lá. Vamos lá. Essa daqui, eu vou pintar o azulzinho aqui e o meio, eu vou pintar com o Gold Coral, tá? Então, eu vou pegando aqui da tampinha mesmo, que a gente vai usar bem pouquinho. Eu já separei, tá? Os pituás. É bom que você tenha bastante. Elas são lindas, né, Jandira? As Metálicas são lindas. É verdade. Linda, essa champanhe é maravilhosa. São todas lindas, tá? Todas da Glitter. Então, é bom que você tenha vários pituás pra você não ter que ficar lavando, enfim. Tá bom? Então, vamos lá. Vou começar aqui com o Serenity, tá? Vou pôr o papelzinho aqui, vou pôr aqui na tampinha. Essa parte aqui vai demorar só mais um pouquinho, mas eu vou tentar ser rápida. Tá? Então, onde eu achar que vai o azul, eu já vou fazer o azul, tá bom? Onde eu quiser que vai o azul. Ai, é lindo, Rosana! Esse extenso é lindo. Vocês vão ver como vai ficar bonitinho. Ó, com o branquinho embaixo, ele já cobre bem melhor, tá? Do que você fazer no rosa direto. Deixa eu pôr esse papelzinho pra cá. Então, onde eu quiser que vai o azulzinho, eu já vou da primeira mão, depois eu venho com a segunda de mão, se necessário, tá? Ó, tiro o excesso. Tá? Agora, eu quero o azul aqui. Eu não vou isolar, gente, porque não tem problema se passar um tiquinho de uma cor pra outra, tá? Porque eles vão ficar todos bem coloridinhos. Tá bom? Esses três aqui, gente, eu fiz o fundo, mas na verdade, eu acho que ele vai pegar só a pontinha. Vocês estão vendo aqui? Ele vai pegar só essas pontinhas, ó. Tá? Então, eu vou... Eu não vou pintar esse do meio, que não há necessidade. E vou fazer aqui uma graça nesses daqui, tá? Pronto. Eu acho que já tá legal de azul. Então, agora eu vou dar uma reforçadinha onde tá azul. vocês vão ver que as cores vão ficar bem clarinhas. Vão ficar todas candies, né? Que a gente chama de candy. Essas cores clarinhas. Tá bom? Por que você faz mais? Tem que usar um pitua pequeno, né? Pra não avançar nas partes. Então, Rô, é isso que eu tô falando. Eu peguei os meus menores, tá? Mas se avançar também, não tem problema, porque vai ficar uma sombrinha de nada e tá bem coloridinho. Tá? Então, não tem problema. Laiane, eu não entendi a sua pergunta. Por que você faz mais? Foi pra mim essa pergunta? Oi, Deus Dália! Tudo bem? Tá? Então, aqui no meio agora, eu vou usar a Gold Champagne, tá? Olha que linda! demais essa cor, né? Ai, é! O povo acha que a gente é pizzaria, né? Dá pra fazer pra amanhã uma caixa? Aquela bem difícil, assim. Você fala, dá! Dá sim! Ai, dá pra fazer 15 caixas de padrinho pra sábado? Ah, dá! A gente quase morre, né? Passa a noite fazendo. Não pode perder o cliente, né, gente? Oi, Marlene! Voltou! Então, onde eu quero que vai o Gold Champagne, eu vou dar uma de mão, depois eu volto dando a segunda de mão. Tá bom? Ó, eu vou passar o Gold Champagne aqui dentro dessas pintinhas aqui, ó. Esse aqui que eu vou deixar por último, depois eu desloco e faço, tá? Não ponha na água os pituais. Deixa eles aqui fora enquanto você estiver usando. Tá bom? Tá bom? Eu vou passar aqui também, ó. Não, esse eu não vou pintar, né, gente? É esse aqui. E vou também pôr aqui. Agora eu vou dar outra mãozinha. Aonde que vocês vão? Existência da Tamaco, tá? Da Benditas Criações. Vai lá no Facebook, na página da Benditas Criações, do Nauri Júnior, que lá tem todo o catálogo, gente. Tem todo o catálogo. Ele tem estências lindas, maravilhosas, diferentes. Tô com dois celulares hoje, gente. Tô tão ostentando, chique. A Lu mandou um recado aqui, mas eu não ouvi. Não dá pra ouvir a Luciana. Bom, não vou ficar ouvindo. O recadinho agora. Deixa eu escrever aqui. Tá? Agora vamos para o Metal Gold Coral, que é essa daqui. Olha que coisa mais linda. Linda, né? Oi, Carla Passos. Tudo bem? Chegou agora. Bem-vinda. Vamos lá. Vamos. Eu quero fazer esse aqui com branquinho. Então, eu vou pegar um pouquinho do branco. Cadê o branco? Eu já tinha usado o branco, né? Com qual? Ah, com o grande aqui. Não, mas é muito grande. Ó, esse aqui eu vou pôr branco em cima. Ele já tá com um fundinho branco, mas eu vou reforçar aqui o branco. Tá? Aqui e aqui. Tá? Aí eu vou fazer mais branquinho aqui. Esse meinho aqui. Nossa, que calor, gente. Uau! O que mais que eu vou fazer branquinho? Acho que só por enquanto. Vou no rosa, depois a gente vê. Ó. Tô indo com o golden coral. Gold coral, tá, gente? Essa tinta bafo. Adoro. Mas você vai falar, não vai aparecer. Você vai pintar o rosa em cima de rosa, gente. Fica maravilhoso. Oi, Marlizinha. Pensei que você não ia vir hoje. Já tava sentindo falta. Aliás, tô sentindo falta de algumas meninas. Mas é assim mesmo, gente. A gente entra, sai da live. Entra, sai. Entra, sai. É normal. Ai, gente, que tinta linda. Meu Deus. Ai, não vejo a hora de tirar e ver. Vou pintar aqui essa partezinha aqui de cima com o verde. Gente, essa aqui eu não vou pintar. Esse aqui já tá. Falta aqui, aqui, né? Gente, tá se formando o monstro da live. Oi, Maria Luísa. Tudo bem? De Portugal, bem-vinda. Vai, vai ficar uma graça, Regina. Eu acho que vai ficar muito delicada, muito linda. Já pensou você pôr uma plaquinha dessa na sua porta de casa? Que coisa mais linda. Não é? Deixa eu pensar. Deixa eu pôr o verde aqui. Esse verde, gente, é o verde cana. Olha, que lindo. É aquele que eu fiz. Vocês lembram que eu fiz essa caixa aqui, ó? Com o verde cana? Ó. Esse aqui é o verde cana metálico. Lembra? Com esse estêncio. Ó, é o verde cana metálico. Essa caixa também ficou maravilhosa. Tô morrendo de dó de vender. Tudo bem, Rosi? Voltou? Verdinho com o rosa. Aqui eu vou pôr o verdinho. E o... Cadê? Branco. Qual que eu fiz o gol de rosê? Acho que esse aqui, né? O... Aqui eu coloquei agora o champanhe. Gente, essa cor champanhe é chique, hein? E aí, gente, vai ficar bem bonito. Aqui eu vou colocar... Vou colocar o verdinho. Não, vou colocar aqui o rosa. Tudo bem aí, gente? Eu não tô vendo... Não tô respondendo. Mas se tiver alguma dúvida, depois me perguntem, tá? Eu não quero sair desses tons de cores pra não ficar papagaiada, né? E pra não... Sair dos tons de cores do guardanapo também, tá? Então, eu quero ficar nesses tonzinhos aqui pastel. Das tintas metálicas. Vocês viram que eu fiz um fundinho branco, tá? Agora, aqui, eu acho que eu vou fazer o verde também. Ou amarelinho. Acho que é o amarelo, né? Vamos fazer o amarelinho. O amarelinho pra mim é o... Champanhe. E aí, a gente vai completando desenhos, os desenhos, tá? Com as cores. E vocês vão fazendo essa brincadeira aqui de cores, né? Tá? Já tá terminando. Não é? Vai ficar aí todo de papagaiada, me poupe. Esse aqui eu não vou fazer. Agora, eu vou passar pra esse. Esse eu vou deixar branco. Esse aqui eu não vou fazer. Ele vai ficar bem sutil, tá, gente? Como eu falei pra vocês, ó. Aqui eu vou pôr. Tá? Falta este. Deixa eu ver que cor que eu vou fazer este. Vou pôr o verdinho no meio. Tá? Pus o verdinho aqui no meio. E em cima eu vou colocar... Deixa eu pensar. Acho que o amarelinho, né? Esse amarelinho combina com tudo. Que é o champanhe, né? Oi, Pati e Rashid. Não vi você. Bem-vinda. Tudo bem, lindona? Gente, no final teremos sorteio. Vou tentar fazer aqui pelo sorteador. Vou até já entrar aqui no Face. Que meu celular é meio lento, sabe? Tanto é que eu tô fazendo com o do meu marido hoje. Porque eu não tô confiando no meu. Preciso trocar a bateria. Oi, Solange e Fioro. Tudo bem? Deixa eu só dar uma pintadinha aqui. Do verde. Cadê? Ficou aparecendo aqui uma bundinha dele. Prontito. Ai, sujei aqui, gente. Ai, cuca. Agora, como que eu sujei aqui, hein? Boa pergunta. Aqui vai a renda de biscuit. Vai tampar. Ó. Tá vendo, gente? Olha. Como ficou lindo. Tudo nas tintas metálicas. Tá? Então, ele ficou um fundinho, ó. Aqui, como eu disse, eu não fiz porque vai a placa. Tá bom? Ficou bem sutil. Tá? É o que eu queria. Que ficasse bem clarinho. Porque eu quero que apareça a placa ou guardanapo. Esse eu fiz um fundo. Esse eu fiz um fundo. Fechar as tintas. Ficou bonito, gente? Vocês gostaram? Lindo, né? Opa. Tampa errada. Pronto. Agora. O que que vamos fazer? Agora a gente vai passar pra placa, depois a gente vai invernizar, deixa aqui secando, que a gente vai invernizar pra depois montar, tá? Bom, aqui, gente, eu vou colar o guardanapo, nenhuma... Vou colocar os pituás na água. Agora sim, eu vou colocar os pituás na água. Tá? Bom, cola gel, cola gel da glitter, tá? Cola gel pra decopagem. A gente vai passar aqui em... Vou usar um pincel de passar cola. Pincel de cabo amarelo pra passar cola, tá? Bom, aqui... Ó, gente, o soprador sempre dá uma tirada do meu plástico, depois eu tenho que pôr outra. Ó, pus a cola gel na mão aqui pra gente destacar, tá? Fácil. Como é que a gente não sabia disso antes? Por isso que é bom assistir live, gente. Pensa como é bom assistir live, tá? Então, eu vou usar só a parte pigmentada. Vocês já sabem que o... O guardanapo, ele vem em três peles, três películas, ok? E eu vou usar só essa aqui, pigmentada. Por que que eu tenho que ser por fundo claro? Porque o guardanapo é claro. Ele é transparente. Se você colocar um fundo escuro, ele vai ficar a cor do fundo, tá? Ok? Então, tem que ser sempre branquinho ou no máximo um palha, tá, gente? Nunca... Colorido. Tudo corzinha clara, tá? Rosinha, tem que ser bem clarinho. Eu vou tentar não passar pra topia, pra não grudar o guardanapo na parte de baixo, tá? Então, tô passando aqui a cola gel, passando com o pincel. Estica bem. Um, 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 tá? Preciso achar um saquinho, ó. Que eu esqueci de separar o saquinho. Bom, vamos lá. Eu vou escorregando até aonde eu quero que fique o guardanapo, tá? Certinho. Dá uma leve pressãozinha. Gente, esse guardanapo eu fiquei apaixonada desde o primeiro momento. Deixa eu pegar um saquinho, peraí. Na Suzy, Márcia, não sei. Eu acho... Pode ser que tenha, porque ela vende tulipe lá. Preciso perguntar pra ela. Quanto tempo eu faço live, Cássia? Vai fazer um ano em... Se não me engano, em julho eu comecei. Não? Não? Comecei? Minha filha viajou em maio? Um pouco antes. É, já faz um ano, gente. Parabéns. Uhul. Já faz um ano já. Porque eu lembro que foi antes da Mega e minha filha viajou em maio. E foi um pouco antes dela viajar que eu comecei. Então, vai fazer um ano já. Eu ponho o guardanapo assim. Eu ponho o saquinho duplo, a parte de cima gira e a de baixo fixa. Tá? Muita gente coloca o saquinho, vem com o paninho e puxa. Pode, pode, como vocês acharem melhor. Tá bom? Primeira vez, Cássia? Puxa, espero que você goste, viu? Seja sempre muito bem-vinda. Ô, Márcia, eu vou ver se eu tenho mais, mas eu acho que eu não tenho mais dele. Talvez eu tenha mais um. Mas vê com a Suzy. A Suzy acho que deve ter. Se não, espera a Mega. Você quer fazer já, né, Márcia? Depois fala comigo no PV. Eu vou ver se eu tenho aqui. Oi, Leda. Beijo. Obrigada. Gente, e eu comecei a fazer live tão despretensiosamente. Foi um dia que uma moça me pediu pra reformar uma caixa. Que eu tinha feito por acaso há muitos anos atrás. E ela queria que reformasse. Aí eu falei assim, gente, acho que eu vou fazer um vídeo de como você reformar uma caixa, né? Tipo, a caixa era de guardanapo, ela virou de tecido totalmente outra. Totalmente outra. Eu não vi sua primeira. Lembro você falando da sua filha. É, então. Isso mesmo. É, aí... Eu fiz esse vídeo e fiz live. Eu nem sabia o que era live, gente, na época. Mas eu vi algumas pessoas fazendo e fiz. Aqui, achei. Tava procurando. Ó, é bom você não grudar na tupia, tá? A gente vai tirar o excesso só daqui de cima. Antes de tirar o excesso, quem já me viu colar guardanapo, sabe que eu gosto de usar essa espátula flexível. Depois de colar e secar, tá? Eu dou uma passada de espátula. Pode por força, gente, que não rasga. Vocês vão ver a diferença que é aqui e aonde você não passou. Ele amassa e tira qualquer ruguinha, tá? Esse é um pulo do gato aí que é muito interessante, tá? Então, apertem mesmo, sem dó. Essa parte aqui da espátula não aponta, tá? Não aponta. Assim, ó. Tá? Mais pra trás um pouquinho, tá bom? Valinhos. É, Larissa. Olá, boa tarde. Que legal. Cidinha de Minas Gerais. Ah, é tão legal, gente. Vocês aí de fora. Tem gente de fora, tem gente de Minas, tem gente do Sul, tem gente do interior de São Paulo. E agora a gente tira na lixa, tá? Tem o pessoal lá dos Estados Unidos, do pessoal de Portugal. Americana, Luisa Molina é de Americana. Americana, eu conheço a Americana, viu, Lu? Eu fui, acho que umas duas vezes pra ele. Ai, caramba. Gente, meu, eu acho que eu tô sem digitação. Ai, que susto. Oi, Oriana, tudo bem? Oi, Oriana. Oi, Oriana, tudo bem? Oi, Oriana. Oi, Oriana. Brasília, que legal. Oriana é minha parceira de rendas de biscuit, gente. Que eu tava falando pra vocês. Vou usar uma renda hoje super delicada, super linda. Ó, se ela grudar na topia, você dá uma passadinha de lado com a lixa, que ele sai, tá? Primeira vez de Bauru, Rose Trindade, boa tarde, tudo bem? Ah, obrigada, Ju. Também tô com saudade. Ah, vamos tentar todas nos encontrar na Mega. Eu ia ficar muito feliz de conhecer vocês, que a gente conversa toda semana, né? Na live. Aí, todas sempre presentes aí na minha live. Eu ia ficar tão feliz de conhecer todas. Obrigada, Elaine. Gente, olha que chuchu. Não é demais de lindo isso? Demais, né? Bom, aqui agora eu vou envernizar, tá bom? Pra gente poder continuar. Antes de envernizar, o que eu vou fazer aqui? Vou pegar uma esponjinha com gel envelhecedor, tabaco, tá? E vou dar uma sombreadinha aqui nessa... Nessa... Nesse recorte a laser aqui, tá? Nesse arabesco. Verônica! Beijo, linda! Vê! Você tá aí? Eu não tinha te visto... Eu não tinha te visto mesmo. Vamos, vamos fazer um encontrão, gente. Vamos fazer um encontrão. A gente vai marcar, gente. Depois que a gente marcar o encontrão, a gente avisa nas lives, tá bom? Pra gente se conhecer, ó. Peguei um tiquinho, vou tirar o excesso, tá? Obrigada! Obrigada! Obrigada, Ori! Tá? E vou fazer toda a volta e as bordinhas aqui, tá bom? Ó. Bem com a mão leve, tá, gente? Tira bem o excesso, mão leve, a gente vai começar aqui... A dar uma sujadinha. Peraí. Pegar um pouquinho do tabaco, pra ficar um pouquinho mais escuro, tá? Eu dei uma misturadinha com a tinta tabaco. É o gel envelhecedor tabaco e eu pus um tiquinho da tinta tabaco, porque eu quero um pouquinho mais escuro. Bem pontinha, tá, pessoal? Pra gente dar uma envelhecidinha, pra não ficar essa corzinha chapada, tá? Vou fazer toda a volta. Tá? Pode... Fazer essa sombreada com o pincel chanfrado? Pode? Claro que pode! Também, ó. Tá? Bem sutil. Bom dia, Altamira! Tudo bem? Bom dia, boa tarde, né? Boa tarde, Altamira! Desculpa, eu não vi você. Altamira, também sempre presente nas lives. Um, um... Se vocês quiserem um pouquinho mais escuro, põe um pouquinho da cor tabaco. Mistura no gel. Sério, Verônica! Oi, boa tarde, Deus da Ália! Deus da Ália, eu já te vi, hein, cara de pau. Ah, vamos sim, vamos nos conhecer todas. Tá? Ó, agora eu vou dar umas, mas assim, bem de leve. Tá? Ó, bem de leve, gente. Eu não quero tirar esse azul lindo daqui. E nem esse rosa maravilhoso. Já dá outra cara, gente. É incrível. É incrível. Ó. Tá? Dei só uma sujadinha nas bordas. Ó. Toda a bordinha. Tá? Esse guardanapo é maravilhoso. Agora, eu vou fechar aqui meu gel envelhecedor, mas eu vou usar ele daqui a pouco de novo. Tá? Vou dar uma secadinha e vou envernizar. Tanto a placa, quanto... Bom, vamos lá. Vou pegar meu rolinho de verniz. Ah, obrigada, meninas. Obrigada, Vera. Tá? Eu vou usar o verniz fosco. Tá? Que é o mesmo que eu passei atrás. Vocês viram que atrás eu fiz... No tabaco, ele inteiro. Tá? Por que que eu vou usar o verniz fosco? Primeiro, porque eu sou mais do fosco. Vocês sabem, né? E segundo, que o fosco, ele não tira o brilho da tinta metálica. Tá? Ele não apaga a tinta metálica. O verniz brilhante, ele dá uma apagadinha na tinta metálica, tá? Pronto. Agora eu vou passar aqui. Sempre que você for passar verniz, ou qualquer coisa, né? De preferência, sempre passa na... Ou tinta também. Primeiro nas bordas, pra você poder segurar, né? Depois você vem pro meio. O que que vai acontecer? Ah, uns quinze dias. Às vezes eu até esqueço. Mas eu dou uma lavada, gente. De uns quinze em quinze dias, dou uma lavadinha no verniz. Bem discretas, né, Elisabeth? Era o que eu queria mesmo. Bem discretas. Tá? E depois aí você passa aqui no meio. Gente, passar verniz no guardanapo, vocês sabem, né? É um, dois e já. Assustou, pronto, acabou. Não é pra ficar passando um tempão, senão o guardanapo amolece e rasga, tá bom? Jura isso o quê, vê? Porque o verniz fosco, ele já tem um leve brilho, tá? Então, ele não fica totalmente fosco. Ele dá um brilhozinho, assim, bem sutil. Tá? O que que aconteceu aqui no guardanapo? Eu passei uma verniz à base de água, ok? O que que aconteceu? Ele vai dar uma outra arrepiadinha, certo, meninas? Então, eu venho de novo com a espátula. Tá? Apesar que ele tá lisinho, mas venha de novo que vocês vão sentir a diferença. E venho aqui passando de novo como da primeira vez, tá? Vocês vão ver que ele parece uma pintura, tá bom? Que ele vai arrepiar de novo quando você passar o verniz. Pouco, mas ele arrepia, tá? Obrigada, Nazaré Costa. Muito obrigada. Tá? Ela vai vir aqui. Antes de colar a placa, eu vou colar a renda. Tá? Olha. Gente, olha essa renda, gente. Olha. Olha que delicadeza de renda. Não é uma coisa... Linda, né? Faz tempo que eu queria usar essa renda e não tinha oportunidade. Porque eu acho ela tão delicada que tem que ser numa coisa delicada. Não é verdade? Então, aqui eu vou pôr... Ahn... Deixa eu pegar cola... Cola Scrap, gente. Só um segundo. Esqueci de pegar cola branca. Ó. Cola branca. Aqui, no caso, eu vou usar cola Scrap. Tá? Vou pôr na bandejinha e vou passar com o rolinho. É, dobradeira. Dobradeira também pode ser. Isso aí. Eu esqueço da dobradeira, Oriana? A dobradeira tá lá nas minhas coisas de cartonagem e eu esqueço de pegar pra usar. Tá? Então, gente, colocou a renda do avesso. Ah, e essa renda é linda. Gente, a Oriana tem rendas... Tem cantoneiras que vocês já viram, que eu usei numa caixa, que eu já vendi por acaso a caixa. Tem essas dolezinhas, esses tapetinhos. Tem borboleta. Tá? Então, eu vou... Deixa eu pôr um pouquinho mais, gente. Porque não pode também... A renda não pode ficar passando pra lá e pra cá a cola, tá, gente? Então, é assim. Jogo rápido também, tá? Deixa eu ver onde que eu vou colocar renda. Porque eu tinha pensado em colocar ela daqui pra cima, sabe? Mas eu acho que eu vou colocar ela assim. Eu acho que ela vai ficar mais delicada. Ela não vai aparecer tanto, sabe? Mas... É, ela vai aparecer muito pouco, assim. Aqui, depois, eu coloco um fiozinho de pérola, acho. É, acho que assim ela vai ficar mais bonita. O que vocês acham? De qualquer forma... Ai, que lindo! Oi, Dora! Beijo, lindona! Que bom que você tá aí! E agora, gente? Agora eu fiquei em dúvida, sabia? Se eu coloco ela assim ou assim. Assim ia ficar perfeito, né? E colocar mais pra baixo. Aí, depois eu coloco a tagzinha aqui. Eu tô aqui fazendo meu projeto, gente. Embaixo, né, Manu? É, eu também acho. Embaixo, ela vai ficar mais bonitinha. Ai, que bom que vocês estão aí. Assim... É, assim ela fica bem no corte, entendeu? Só que ela aparece um pouco menos... Por conta da... É, eu acho que assim ela vai ficar mais bonita. Obrigada! Embaixo, Sônia? Oi, Clemerson, Vanessa... Vanessa, né? Sempre chamo você de Clemerson Vanessa. Ai, dos dois jeitos tão lindos, gente. Agora, realmente, me pegou. Mas eu acho que eu vou com a... Com a ideia inicial. Vou colocar ela aqui. Só que aí, aqui, eu tenho que colocar alguma coisa, entendeu? Pra dar um acabamentinho. Talvez uma pérola, alguma coisa assim. Assim? É, então... Ela aparece mais, né? É, vamos pela ideia inicial, então. Ó, tá, gente? Coloquei a renda. Venho passando a cola. Não é pra ficar aqui... Três horas passando cola. Tá? Ai, meu Deus! Na parte de cima? Ai, gente, que dúvida cruel. E agora? Assim? Vou colocar do jeito que eu achei que ia colocar. Pronto. Eu vou centralizar ela aqui. Depois eu coloco uma pérolazinha ali pra gente dar um acabamento, tá bom? É, vou pôr um fio de pérola bem fininho. Ó, aqui eu venho com essa espátula e vou apertando, tá? Porque ela é bem fininha, gente. Então, é legal que ela fique bem coladinha. Delicadamente. Gente, a renda da Oriana é show. Nunca tive problema com essa renda. Nunca. E olha que faz tempinho já que eu tenho as rendas, né, Ori? Mesmo essa daqui, acho que é da primeira leva. Agora a gente vai cortar o excesso, tá? Ó. Tem renda hoje no sorteio, hein? É uma pena, né, Selene? Realmente. Olha que tudo! Gente, eu sou fã número um dessas rendas. Maravilhosa, né? Preço imbatível. Preço imbatível. Bom, isso eu não preciso nem falar, já sempre falo, né, gente? O preço da Oriana não tem igual, tá? Não tem. Simplesmente não tem igual o preço da Oriana. Tá? Bom, agora eu vou colar aqui... A plaquinha, tá? Vou colar com a cola universal, tá bom? Enquanto ela vai colando, eu vou fazer uma outra... Amor forte, Ori, que bom! Gente, eu só tenho parceria top, graças a Deus. Minhas parceiras são tops. Top, top das galáxias. Vou até um pouquinho mais pra cima, de tão linda que tá essa renda. Não, eu vou pôr no meio, né, a placa. Meu olhômetro é bom, gente. Dificilmente eu meço. Ó, vou pôr um pezinho aqui. Vou pôr um pesão. Bom, pôr um pesão. E vou fazer aqui uma tagzinha. Obrigada, Ori, você também, né? Eu sou suspeita, eu adoro seus projetos. Ó, essa tagzinha aqui eu vou colocar penduradinha ali na placa, tá? Eu pintei com a verde cana metálica, vocês estão vendo, né? E agora, gente, olha que graça esse estêncil do Nauri. É de um tagzinho de Páscoa, tá vendo? Uma tagzinha de Páscoa. E vem com o fiozinho, ó. Se você vai fazer uma caixa, por exemplo, e colocar isso em cima de uma caixa, aí você, lógico, você bate no estêncil a tag, depois você vem com o coelhinho e põe dentro. Como eu vou fazer a tagzinha, eu só vou pôr o coelhinho dentro, tá? Então, eu vou pôr o coelhinho dentro da tagzinha. Vou pegar aqui uma. E vou bater com o tabaco. Tá? Porque eu acho que vai aparecer melhor com o tabaco, tá, gente? Eu acho que vai ficar bonitinho com o tabaco. Podia fazer outra cor, mas qualquer cor aqui vai ficar claro, né? Então, eu vou fazer essa sombrinha de coelho aqui com o tabaco, tá bom? Olha o monstro da live! Vou pôr o meu rolinho de cola na água, tá? Pra gente não perder o rolinho. Que se essa cola seca já era o rolinho novinho. É fofo, né? Esse estêncil é uma graça. É muito bonitinho. Ó, então peguei a tinta tabaco. Tirar bem o excesso, tá, gente? Pra não borrar. Nem se tiver que dar duas de mãos. Mas pouca tinta no pituá, tá bom? Obrigada, Ruth. Ó, vou segurar. Gente, essa minha placa de corte, o saquinho ele furou por causa do soprador. Esperta, né? Vou trocar, destrocar. Eu vou dar duas de mãos, tá? Vou secar e dar a segunda de mão. Olha, gente, que fofo! Oi, Margarete, tudo bem? Beijo, saudades, tá tudo bem aí por aí? Onde você compra esses pincéis? Cidinha, nas grandes lojas aí do mercado tem esses pituá. Chama pituá pra estêncil, tá? Esses daqui que eu uso são da minha parceira Condor, que eu sou suspeita, mas eu acho que são os melhores pituais aí do mercado, tá bom? Obrigada, Margarete. Encaixei ele de novo e vou dar mais uma de mão, tá? Pouquinha tinta também. Aí, ele já cobre bem, tá? Como a tinta é metálica também, ela não cobre de primeira, né? Porque ela é acrílica. Pituá na água. Fofo, não é? Olha, gente, que lindo que ficou essa tagzinha. Agora, vamos terminar aqui de... Aí, eu pus a... Pus o pituá na água, né? Sim, cuca, muito esperta. Vamos pegar a esponjinha. Cadê a esponjinha? Pus na água também. Tá aqui. Ó. E vou pintar esse Feliz Páscoa aqui, tá? Que eu ainda não sei onde eu vou pôr, mas eu vou pôr. É muito fofa, né? A tagzinha, ó. Essa tagzinha, gente, é lá da Suzy, tá? Tá? Ó, eu tô pintando com o tabaco, esse Feliz Páscoa. Eu vou dar só uma de mão, tá? Oi, Marisa! Tudo bem? Sério? Uh-uh. Ô, meu Deus! Obrigada, Angela. Pronto. Vou dar uma secadinha aqui, senão vai derreter o isopor. Cuca, usa a cabeça. Conhece, Deus da Ália? Essas daqui são da Tânia, ó. Essas florzinhas são da Tânia. A Tânia, a jardinha, arrasa nas florzinhas e vem tudo cheirosinha. Né, Tânia? Ó, pessoal, eu vou envernizar o escrito, tá? Oi, Paulete! Tudo bom? Bom? Vou, passei o vernizinho na palavrinha. Então, gente, ó, pra quem gostou desse, desse estêncil de tag, ai, cadê? Ele é o 9138. O 9137 é o de fundo e o 9138 é o de tagzinha, tá? Bom, agora, vamos pros finalmentes. Depois eu vou colocar um ganchinho atrás, tá bom? Aqui já colou, tá? Aqui em volta... Deixa eu pegar minhas pérolas, gente. Só um segundo. Eu esqueci de separar as pérolas. Vamos lá. Tem que ser uma bem delicada, né, pessoal? Tem que ser bem delicadinha pra fazer... Olha, gente, acho que essa branquinha vai bem, né? Ó, essa também é bonitinha, ó. Acho que essa daqui vai dar direitinho aqui no espacinho que a gente tem aqui. Acho que essa é entre uma e outra, não, essa é igual, deixa eu ver. Essa também tá bem bonitinha, ó. Tá vendo, branquinha? Será que ela dá a volta inteira? Acho que essa aqui não vai dar a volta inteira. Preciso comprar pérolas. Amanhã eu vou na 25. Gente, morram de inveja. Morram de inveja. Vou deixar aqui. Não reparem na bagunça. Oi, Cris. Tudo bom? Amanhã eu vou na 25 com as minhas amigas. Vamos em 5. Bater perna. Bater perna. Comprar coisinhas. Eu acho que eu vou colocar aqui uma colinha de silicone, né, gente? Melhor, né? Melhor garantir? Vou colocar uma colinha de silicone. Gente, eu na glitter, ostento cola. Tenho cola pra tudo, graças a Deus. Inveja boa, né, Roseli? É lógico, gente. É brincadeira. Mas é tão gostoso ir lá... Ó, você sabe que faz um tempão que eu não vou? Faz um tempão que eu não vou. Vou pôr um fiozinho de cola aqui... De silicone, tá? Porque essa... Ela tem a colinha dela, né? Mas é bom garantir. Como ela vai ficar aqui numa quininha... Tem evento na 25? Que evento? Ai, que susto! Nossa! Essa cachorra é tão... Quieta. Ela nunca late. Tomei um susto. Ai, que tuto! Eu odeio pérola torta. Pérola pra mim tem que tá bem... Bem colada. Bem certinha. Senão parece aquelas caixas mal feitas com as pérolas tudo torta. Obrigada. Quando você espera, ela seca um pouquinho. Quando a cola seca um tiquinho, ela já fica com o ponto de taque, sabe? Aí, ela já cola melhor. Eu tô colando a pérola na topia, tá, gente? Bem no buraquinho da topia. Ó. E aí, olha. Quase que deu certinho. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Que belezura! Tudo de bom, né? Gente, é... Cadê? Olha que graça! Isso aqui é um lacinho de pérola, não sei se vocês já viram, ó, tá vendo? Esse lacinho, não é fofo? Esse lacinho eu vou pôr aqui no coelhinho, ó. Tá? Gente, não tá aparecendo mais... Mais comentários. Vocês estão comentando? Mandam um ok aí pra mim. Mandam uns corações, que hoje vocês não mandaram corações, que eu fiquei, assim, muito triste. Eba! Tá, então vocês estão vendo. É, não tô conseguindo ver os comentários, pararam os comentários pra mim. Só entrou o calibrito aí, que eu vi agora. Que engraçado. É, tem essa, né, gente? Facebook, às vezes, dá umas... Umas coisas dessas. Tá? Eu vou colocar um tiquinho pra cá e um tiquinho pra cá, ó. Pra dar um acabamento aqui, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vocês estão vendo, mas eu não tô vendo comentários. Ê, quantos corações! Obrigada, Letícia! Obrigada, pessoal! Obrigada, pessoal! Peraí. Ai, caramba, não tem meia pérola, né? Põe inteira. Não tô vendo mais comentários, tá, gente? Espero aí que vocês estejam realmente gostando. A gente já tá nos finalmentes. Gostaria muito de ver os comentários de vocês, mas eu não tô vendo os comentários, ok? Depois da live, vocês comentem pra saber se gostaram, tá? Ó. Eu vou fazer um amarradinho com a cordinha de cera, tá? E, ó, que eu pus na ponta essa bolinha aqui de pérola, tá bom? Então, ela ficou uma coisa bem... Vai ficar bem fofo. Então, eu vou pôr o rami junto com a cordinha encerada, tá bom? Ó, vou fazer um enroladinho aqui. O durex tá aqui. Esse Feliz Páscoa, acho que eu vou pôr aqui. Gente, eu não sei nem onde eu vou colocar essas flores. Vamos lá, vamos pensar. Acho que eu vou colocar as flores... Aqui. Olha, gente! Gente, olha essa florzinha! Que coisica mais linda! Tá vendo? As pequenininhas? Deixa eu ver se no meu celular entra os comentários. Só um segundo. Encanto ateliê... Deixa eu ver aqui. De repente, no meu... Entre os comentários, vamos ver. Deixa ele ligar. Bom, eu vou fazer aqui um amarradinho. Eu vou pegar... Primeiro eu vou colocar aqui. Aqui dentro. E vou amarrar. Ó, tá vendo? Tô enganchando ele aqui. Tá? Porque eu quero que ele fique aqui penduradinho. Aí, eu vou amarrar ele aqui em cima. Depois, eu vou colocar... Como é que eu tinha feito? Ah, tá. Ó. Deixa eu ver aqui. Ao vivo. Ao vivo. Então, onde eu achar que vai o azul, eu já vou... Ó, aqui tá vindo os comentários, gente. Eba! Aqui eu consigo ver os comentários. Aqui travou, mas aqui não, tá? Então, aqui eu consigo ver os comentários. Mônica só conseguiu entrar no finalzinho. Ai, que bom! Vai ficar muito delicado, né? É verdade. Tá? Ó. Vou amarrar aqui em cima. Ó, como eu fiz, tá vendo? Tá? Vou amarrar aqui em cima. Podem também pôr na parte de baixo, como vocês preferirem. Tá bom? Agora, eu tô vendo o comentário de todas. Vou deixar ele penduradinho. Vou dar um lacinho aqui, mais curtinho. É, acho que eu vou fazer diferente aqui. Eu não vou fazer aquele amarradinho. Eu vou deixar assim, com o lacinho. E vou pôr a cor de rosa por cima, com o penduradinho, tá? Pra não ficar... Cheio de coisa pendurada. Obrigada, Dora! Obrigada! Aí, eu ponho uma florzinha. Tá? Vou fazer um lacinho com a cordinha encerada. Vou fazer um lacinho duplo, ó. Tá? Geralda, obrigada! Mônica Ribeiro. Ó. Ele vai ficar com esse penduradinho aqui, tá? De dois, só. Se não três, fica muito. Deixa só de dois. Mais larguinho, né? Assim, fica mais bonitinho. Pronto. Vou pôr um durexinho aqui no meio. Eu abaixei aqui, porque senão fica duas falando. Imagina, né? Uma falando já é muito... Essa coisa de pôr durex no meio é muito prático, gente. Tá? Como aqui ficou... Deixa eu ver onde eu vou colocar aqui. Ai, gente! Vai ficar muito fofo isso! Ai, que bonitinho as figurinhas. Vou só... Encompridar aqui um pouquinho. Essas bolinhas são uma graça, né? Elas chamam Amora. Elas têm de todas as cores. Essas bolinhas aqui, ó. Essas perolinhas, tá vendo? São muito fofas. Da minha cola quente. De todas as horas. E vou colar... Aqui em cima. Depois a gente põe uma florzinha pra remendar esse durex aqui. Tá? Vou pôr aqui em cima, ó. Já vou mostrar pra vocês. Tá? Aqui eu vou pôr... Deixa eu ver qual florzinha que eu ponho aqui. Acho que eu vou pôr a rosa aqui. Ou uma pérola. Aqui acho que eu vou pôr uma flor grande e duas pequenininhas. O que vocês acham? Bonito, né? E essa aqui eu ponho aqui em cima. Ou eu ponho essa verdinha aqui? Essa azul aqui. Essa verdinha aqui. É. A verdinha vai ficar mais bonitinha. Olha, gente. Que coisa mais linda. Essa florzinha, pitica. Adoro. A taninha arrasa nas flores. Muito lindo, né, gente? Pessoal, já já tem sorteio. Não vão embora. Agora, agora deixa eu colar as palavrinhas. Essa live já tá ficando comprida demais. Essa live já tá ficando comprida demais. Aqui tá mais atrasado. Aqui tá mais atrasado. Então, eu vou pôr aqui o Feliz Páscoa. Não sei se eu ponho ela assim, reta. Eu vou pôr de ladinho. Eu não gosto muito de ladinho, não. Mas eu vou pôr de ladinho. Que acho que é o mais bonito. Obrigada! Obrigada! Você viu, Taninha? Que fofas, piticas. As florzinhas pitiquinhas. Ai, que bonitinho esse gatinho, Geralda. Feliz Páscoa. Feliz Páscoa. Ui! Nem se tá reto aqui. Ó, agora eu vou pôr as flores aqui, tá? Pra não cobrir o desenho dos pintinhos. Então, eu vou pôr essa margaridinha, que ela é um tiquinho maior, mas ela é pequena também, ó. Eu vou pôr essas duas aqui, a azul e a rosinha. Eu gosto de colar as florzinhas com cola quente, tá, pessoal? Vocês colem com o que vocês estiverem acostumados. Nazaré, obrigada! Erika Lahat, obrigada! Eu tô vendo aqui os comentários atrasados. Acho que agora terminamos, tá? Eu vou levantar aqui um pouquinho pra vocês verem. Que tal, gente? Deixa eu levantar mais. Ó. Que tal, gente? Não ficou demais? Com muita pérola, será que eu tiro essas daqui? É que aqui fica um acabamentinho, né? O que vocês acham? Geralda, essa placa pra vender eu não fiz o custo dela ainda. Mas, provavelmente, uns 60 reais, por aí. Menos que isso, não... Acredito que não, tá? Que tal, gente? Que tal, gente? Ó, o tagzinho aqui. Com as bolinhas. Ficou linda, né? Ficou um charme. Também gostei. Ficou bem bonita. Não tira, não. Tá lindo. Tá bom, né? Eu tô olhando aqui. Por isso que eu tô olhando aqui pra baixo. Obrigada, Cidinha. Elaine Prado. Obrigada por estarem aí comigo até agora. Quem ficou aí. Tá? Agora, o problema... É que eu queria sortear. Eu vou abaixar aqui. Eu vou copiar o link da live. E vou tentar entrar no sorteador. Tá bom, pessoal? Então, são seis guardanapos de sorteio. Mais uma renda da Oriana. Mais três flores e duas borboletinhas da... Da Tânia Jardim. Tá bom? Gostaram, pessoal? Eu achei que ficou bem delicada. Bem bonitinha. Né? Os ovinhos aqui atrás de fundo. Ficando bem sutilzinho. Né? Nossa, onde que eu ia pôr mais flor, né, gente? Só eu achando que ia pôr um monte de flor. A pessoa gosta de colocar uma flor. Tá bom? Obrigada, Flávia. Obrigada. Ó, gente. Agora, tenham só um pouquinho de paciência. Que eu vou tentar aqui entrar no sorteador. Tá? Vocês sabem que quem passou dos... Não, já parei que eu passei dos cinquenta, né? Não tem muita intimidade com essas coisas. Tá bom? Então, vamos lá. Eu ponho no compartilhar. E copio o link. Link copiado. Ok. Agora, gente. Carla Santos, obrigada. Parabéns. Obrigada. Obrigada. Beijos pra vocês todas. Agora, eu vou lá pro sorteador, tá? Tenham paciência aí um pouquinho. Aí, eu vou mostrar o que que deu aqui nessa câmera. Depois, eu volto com os comentários, tá bom? Deixa eu ver se eu consigo. Aqui, meu celular é meio lento. Vão conversando vocês aí, tá? Entre vocês mesmas. Obrigada pelos corações. Sorteador do Facebook. Ah, sorteio no Facebook. Sorteador. Demora um pouquinho, sabe, gente? Vamos, filho de Deus. Gente, ficou. Adorei. Oh, bebezinho da mamãe. Vamos ver aqui se dá certo. Sorteador. Entrou. Autorizar o sorteio. Ah, foi. Aqui. Selecionar uma página. Encanto ateliê. Ok. Aqui, qual a publicação? Copiar. Colar. Ai, gente! Tomara que dê certo. Como eu tô espertinha. Vamos ver. Visualizar comentários. Comentários. Acho que vai rolar, hein? Peraí. Visualizar comentários. Comentários. Tá, e agora? Ué? E agora? Onde é que sorteio isso aqui? Visualizar comentários. Acho que eu tenho que ir lá no visualizar comentários, né? Tá. Tá indo, gente. Tá indo. Sortear um. Sortear agora. Sortear agora. O que que deu? O que que deu errado aqui? Sorteio do iPhone? Peraí, gente. Peraí. Que pra variar, né? Esse sorteador dá um baile na gente. Os números sorteados foram quatro. Tentar de novo. Não apareceu nada aqui, gente. Tentar de novo. Vamos ver. Eu fiz alguma coisa errada, será? Tá indo tão bem. Tá. Sortear um. Sortear um. Sortear um. Sortear um. Ai, gente, tá sorteando um número O número sorteado foi 99 Eu não sei como é que é O que aconteceu aqui? Sorteador Peraí, gente, eu vou voltar tudo Alguma coisa eu fiz errado pra variar Peraí Sorteio de números Mas não é sorteio de números Ai, gente, que saco Validar link Colocar aqui o link de novo Colar Ok Validar link Visualizar comentários Vamos tentar de novo, tá? Se não der certo Eu vou sortear lá pelo PC, tá bom? Ai, depois eu passo pra vocês Peraí, calma aí Peraí, calma aí Autorizar o sorteador Começou tudo de novo? Olá, Cuca Marques Selecione uma página Vou tentar mais uma vez, tá? Encanto Ateliê Ok Qual o link da publicação? Colar Validar link Visualizar comentário Por que que esse sorteador sempre faz essas palhaçadas com a gente? Vamos lá Comenta Acho que agora É, agora são os comentários de vocês Onde que tá o sortear? Tá no fim dos comentários, não é? Pior que eu não tô vendo o comentário de vocês Mas eu não consigo Putz, quantos comentários? Que legal Oitocentos Não tem uma barrinha assim, tipo, do lado? Pra gente puxar pra baixo? Não fica aqui para sempre, isso? Ai, gente Acho que eu sou muito anta Não consigo Chegar no fim desses comentários Já tem mil e setecentos comentários Olha aí Já tá no fim Porque falaram assim Ah, achei Sortear Tcharam Tcharam Sortear Sônia Fioravante 99 sou eu Ela falou Vocês conseguem ver? Ai, voltaram os comentários Angela Souce Sônia Fioravante Vocês estão vendo? Ela falou 99 sou eu A Sônia tá aí, gente? Vê se a Sônia tá aí Vamos ver Que bom Voltaram os comentários Legal Ganhou, Sônia Parabéns Que legal Sônia Parabéns Depois eu falo com você no PV Pra você me passar seu endereço Tá bom? Deu certo Nem acredito, gente Ai, como eu tô Tecnicológica Eu tô muito Tecnicológica Eu vi, Sônia Eu vi você aí Legal Fiquei feliz Sônia Sônia tá sempre nas lives Também Não, não faz carinha triste Ó, minha parceira Tulipe Falou que eu posso Sempre Sortear E as minhas outras parceiras Também Eu sei que se eu for Sortear as coisas delas Elas vão concordar Tá bom? Então, Sônia São seis guardanapos Uma renda As flores E as borboletinhas Tá bom? Gente Muito, muito, muito Obrigada Por vocês estarem aí Até agora Tá? Tamo junto Sempre O que vocês precisarem De mim Tá? Podem me perguntar Oi, Jussara A Ju ganhou Lá do Bora Artesanar Né, Ju? Também você ganhou Uma sacolona, né? Gente Participem do grupo Bora Artesanar Tá? Que tá muito legal Sempre tem Atividades A gente vai fazer aí Um outro circuito de lives Tá bom? É Ô, ninguém responde Pra Regina Ela tá falando Boa tarde Pra todo mundo Obrigada, Sônia E É isso Então, hoje Meu Minha live Foi aí Em homenagem Ao dia do Autismo Como eu falei Pra vocês No começo Da live Um beijo Pra todos Que tem famílias Que tem algum Especial Não precisa nem Ser o autista Um beijo Pra todos Muito obrigada Tenham um bom Resto de semana E obrigada Pela companhia Um beijo Grande pra todos Tá bom? Beijão Tchau, tchau 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 Tchau